Então, bem-vindos, disciplina de segurança computacional do TFPR. Vamos fazer a introdução à disciplina. Essa aqui vai ser a nossa agenda. Então, uma introdução histórica e motivação para a disciplina, alguns conceitos básicos, a tria de CIA, terminologia, segurança física, lógica e ambiental, criptografia e estergonografia. Esses são os nossos temas dessa aula. O que é segurança computacional? Ou, em inglês, cyber security, como o pessoal costuma chamar. Consiste na proteção contra roubo e danos, ao hardware, software e dados eletrônicos, e prevenção e recuperação contra ameaças e ataques que desorientem, interrompam ou prejudiquem sistemas de serviço de informação. Notem que eu não coloquei aqui a fonte dessa definição. Essa definição é uma composição que eu fiz com base de informações que eu achei na internet. Ela meio que é minha definição. Foi o melhor que eu consegui encontrar. Sempre que tiver uma definição, assim, alguma coisa, eu vou colocar a fonte, né? Vocês vão ver que sempre tem fontes dos vídeos, né? Então, por exemplo, alguns ataques de segurança famosos aqui, né? Que eu vou abordar aqui na próxima, né? Então, ataque Morris, 1988, Melissa, em 99, o Nimda, o Silk Road, o WannaCry. Talvez vocês tenham ouvido falar, talvez, desses últimos aqui, né? Que são mais recentes. E eu vou passar um videozinho aqui pra vocês terem uma ideia. E aí, terem uma ideia. Olá, Elia! Olá, Elia! Olá, Elia! Olá, Elia! Olá! Elia heads group like me, a private company based in Lascaux that tries to find ever-a-list of Russian hackers, and mask them, and then hand them over to the authorities. We saw the great super-heroes in our front and in our paradise to south of France. This is a super-heroes in our American Blacks and Blacks. Blacks and Blacks and Blacks. Like James Bond. This is Photoshop. Blacks and Blacks and Blacks are an investment in foreign and theft. What type of stuff prevents 99% of cyber threats? We know that there are some of Blacks and Blacks and Blacks and Blacks and Blacks and so they are at the same and the larger 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 different organizations. We walk a tightrope cooperating with Russian law enforcement and also serving major international pilots like Citibank and Microsoft As as tensions between China and the US and Russia, they just seem to be escalating, especially when it comes to cyber security. Actually, we had office in New York. It was really funny experience because every week we have had excursion from FBI, from the New York police. They ask, what are you doing here? It just seems like that will make it so much harder for you guys to expand your business. I think with our knowledge that we really have good understanding of Russia cyber crime. So I think this is competitive advantage. But do you think with the tensions between the US and Russia right now that Russia would be upset if you had an office in Silicon Valley? I think, yes. We have some toxic knowledge about organized crime and cyber crime. And I think it's not government, it's some people in government, private company without any control, do investigations, get some knowledge, of course, they are not happy. Hello. You think of hackers as these guys sitting in their basement with their hats and their hoodies on. Well, this is what the people look like who hunt them. Este é o evento maior de cibercríbete de russas. Bom dia. Ilya começou a grupo IB na escola, com alguns amigos. Um deles é Dmitry Volkov, a companhia head hacker-hunter. Eu visitei a Moscow office to find out more about how Dmitry chases cybercriminals. Is the Russian hacking community, is that the biggest cybercrime community in the world? We are different, so Russian-speaking hackers are so famous because we share knowledge, we develop tools, we share information about how to attack banks, how security measures applied on different systems. So a huge amount of information is available on the grammar community. What's the art of that and the technique? Main goal is to get the full history of hackers' activity because when hackers start, they do a lot of mistakes. We have more than 100,000 profiles about hackers who communicated on Russian-speaking underground community. This is fully automated. We have artificial intelligence implemented on security solutions. We have special algorithms to detect unknown programs. and it's always interesting to see and of course to track how hackers are good up with techniques and tools to do attacks. What does a Russian hacker look like? Who are these people? If he is an attacker who is doing just technical job, usually he lives alone. But if we talk about organizers or fraudulent schemes, usually these people are very rich. We don't wear hoods, we are driving good cars, living in good houses, have very beautiful women. I can say it's like a mafia. Group IB now occupies an uncomfortable position at the intersection of Cold War geopolitics and organized crime, like the mafia from Russia's unruly Caucasus. During an early Group IB investigation, Ilya learned that one of their targets had ordered the mobsters to kill him. If you know about the Caucasian organized group, it's not funny at all. Do you have bodyguards? I had bodyguards for two years, but I understand if someone would like to do something bad, they will do. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is a bullet from Kalašnikov. This is dangerous weapon, but it is not dangerous, as, for example, nuclear weapons. After the crisis of the Caribbean, the countries, knowing that they are in a big catastrophe, managed to agree with them to control nuclear weapons. As a matter of fact, the society doesn't understand that cyber-terrorists can use computer weapons for one second through the territory of another country, which will, of course, lead to catastrophe. This is a catastrophe, which will change our planet. What should happen, so that the country would agree and create a single instrument of war with computer crimes? And this is what the society can save. This is a video interesting, we have an idea of some things. So, there are companies focused exclusively on this. In Brazil, there are also these companies. Well... So, let's see here a little bit of these attacks of security famous. First, the word Worm. We always think about the word virus as one of the biggest threats, but virus is the first type of software. It was the most ancient software that was created. It was still in the era of the disquets, of the removable media and things like that. And this Worm was the thing that happened. Why? Because it doesn't require a hospedeiro, a hospedeiro, a hospedeiro, to sobreviver and replicar. So, what does that mean? It is a type of digital threat, it is a digital threat, it is a complete threat, designed to be propagated from a machine hospedeiro to another, using protocol of communication of the network. So, it uses a failure of the protocol of communication of the network, and after you remove it, you don't need someone to copy it, pass the program one to the other, pass the pen drive, or something like that. It goes so. So, it was a great innovation in the area and, by the way of this, it caused a great struggle. It was developed by Robert Tapa Morris, that's why it's called Morris Worm, in 1988, from a computer from MIT. It was like a student doing a development, a test, and made this little, and here, there's even a museum that has the original disquets, with the code font, the history of the computer computer, in California, this Morris. It was fundamental in four aspects. It used to send mail, a program that implement protocols of e-mail, finger, that allows you to discover information limited about users on other computers. So, it goes and discovers the users that are on the network. and then, a failure, this is very common, you will see, in these all, a failure in the software that exists. So, in the case, here, it was a host confiable on RSH RSEC, that allows users with the privilege of a machine to have the privileges equivalent to another. And, in the case, so, it would be found in the case, in the case, in the case, Ataque por Força Bruta. So, baseado nisso, se Morris entrar em uma máquina, se conectava a outros computadores, consultava se existia um processo de ORM rodando, se negativo, enviava uma cópia, se afirmativo, mandava 90 programas para uma a cada set tendativas. Então, ele se mandava muitas vezes, né? Se não estivesse executando, ele mandava. Se tivesse, ele mandava também, mas uma a cada set. O que causava lentidão. Imagine que ele está lá consultando todos os computadores da rede e mandando, mandando, mandando. Então, ele, em vez de ficar disfarçado por se mandar tantas vezes, né? Ele acabou se copiando muitas vezes e começava a derrubar, né? As máquinas. Fazia lentidão na rede. Infecção de cerca de 10% das máquinas na internet. Atingiu aproximadamente 88 mil máquinas. Não tinha objetivo de ataques maliciosos. Ou seja, ele não causava dano nenhum. Ele só ficava se copiando na rede. Mas só fazendo isso, ele deu um prejuízo estimado aí de 10 milhões de dólares. Então, aqui eu vou falar de algumas ameaças que são famosas na área de segurança computacional pra vocês terem uma ideia da motivação de se usar com segurança computacional, né? Por quê? Porque se causa muito prejuízo, né, pessoal? Então, por exemplo, a Melinda, de 1999, autor David Smith, um vírus de macro, né? Então, ele infectava arquivos DOC nas versões 97 e 2000 do Word, né? O que que é uma macro? Uma série de comandos e instruções agrupados por um usuário em um único comando pra realizar tarefa automaticamente disponível no Word. Então, na verdade, você pode programar dentro do Word ou dentro do Excel, não sei se vocês já usaram macros, né? Você pode fazer uma programação baseada em Visual Basic. De vez em quando eu utilizo. Nesses tempos eu tava utilizando, por exemplo, pra corrigir acentos lá de um trabalho de pesquisa que eu tô fazendo no doutorado. Eu tenho uma série, uma base de dados em Excel lá grande de artigos e tinha muitos acentos que estavam incorretos. Então, eu fiz um programinha lá em Visual Basic que eu joguei lá dentro que ele corrigia todos os acentos pro português, né? Pras línguas europeias, né? Então, por exemplo, pode ser bem útil. Mas nesse caso aqui foi feito com um objetivo malicioso, né? O cara colocou uma macro que quando o documento do Word abre, né? Ele inseria um código que desativava a segurança de macro, determinava a versão do Word usada e se copiava pra outros documentos. Então, existe um código lá que ao abrir aquele documento Word contaminado, né? Por isso que você não abre documento que vem por e-mail de fonte estranha. Você pode ter um vírus de macro. Ele se copiava pra todos os documentos e até inserir texto. Pode fazer o que quiser. Ele é um programa. Pode fazer qualquer coisa, né? Então, aqui eles inseriam esse textozinho aqui que é um exemplo do texto inserido por esse vírus. por esse vírus, né? De macro. Que era a referência e o episódio dos Simpsons, né? Que era Bartz o gênio, né? 22 points. 22 pontos. Mais etc, etc. Mais 50 pontos pra usar todas as minhas letras. Game over. Tô fora daqui. Então, essa aqui era uma frase do Bartz Simpsons que eles colocavam dentro dos documentos do Word da turma lá. Nesse vírus. Ele não usava só o Word. Porque ele precisava se propagar. Pra se propagar, ele usava o Microsoft Outlook e usava um programa de e-mail lá do Outlook pra se auto-enviar. O que que ele fazia? Ele checava se não tinha havido uma infecção anterior pelos valores de registro. Fazia login no Outlook e obtia a lista de contato de e-mails, né? Da pessoa. E na cada lista enviava mensagem 50 primeiros contatos. Assunto. Mensagem importante de nome da pessoa que tá mandando. texto. Aqui está aquele documento que você pediu. Não mostre a ninguém mais. E anexava o documento Word que tava infectado. Né? Então, ele se aproveitava aqui do conceito de engenharia social, né? Que usar a curiosidade das pessoas, né? Mensagem importante do Jordano. Que tá aquele documento que você pediu, ó. Não mostra pra ninguém. Tipo, você manda algo assim e a pessoa fica curiosa, né? Com esse gancho psicológico colocado aí. E acabava abrindo a mensagem. Infectava outro Word. E assim vai. Outra máquina, né? Então, como eu disse, usava essas técnicas de engenharia social, né? Porque alguém precisava abrir aquele e-mail e aquele Word. Não é só isso, né? E na época que ele foi criado não existia essa preocupação de não abrir anexos, etc, etc, que existe hoje. Hoje as pessoas sabem isso, né? Muitas pessoas, principalmente mais aí da área, sabem, né? Usuários novos ainda não sabem, né? Mas as pessoas mais antigas sabem que você não abre um e-mail que vem num lugar qualquer. Simplesmente apaga, né? Assim como você não abre uma mensagem WhatsApp lá que vem com um link qualquer, né? Você não abre aquele link e pode ser um golpe também. Naquela época, as pessoas eram mais descuidadas ainda. Vamos dizer aqui, então. Prejuízos. Três servidores da Microsoft foram desligados no final de semana, 27 e 28 de março de 1999. Uma grande organização reportou algo como 400, 500 mil e-mails gerados no período de três horas, dando os estimados de 300 milhões a 600 milhões de dólares. Tem até um artigo aqui sobre isso. Vocês podem dar uma olhadinha depois. Então, notem que a gente tá falando num negócio que em 1988 deu 10 milhões de prejuízo pra algo que já deu 300 a 600 milhões de prejuízo. Em 1999. Dois anos depois, apareceu outro Worm, que era o Ninda. Então, eu tô falando aqui de alguns que foram, digamos, inovações tecnológicas na área de segurança, né? No caso das ameaças. Inovações nas ameaças, né? Esse aqui, ele tinha um conceito diferente. Ele usava vários mecanismos diversos pra se propagar, né? Então, isso foi a tal da novidade. Se espalhava de diversos modos entre usuários por e-mail, por compartilhamentos de rede. Naquela época, existiam softwares de... como se fosse o Napster, né? Precursores ainda do torrent, né? Então, compartilhamentos de rede. Web server pra usuário. Navegação em sites comprometidos. Então, poderia-se navegar via sites. Também poderia comprometer. Deu um usuário para um web server. Explorando falha servidores web do Microsoft. Então, simplesmente pro usuário navegar e ter o Worm na máquina, ele poderia entrar num servidor que usasse Microsoft e tivesse falha. E de usuário para web server. Explorando vulnerabilidades deixadas por outros Worms. Então, note que eu tô falando alguns Worms. Algumas ameaças, né? Que existiram. Alguns vírus. Mas assim... Milhares de ameaças foram criadas durante todos esses períodos aí. Eu só tô falando as mais marcantes, né? Que deram muito prejuízo. Nesse caso aqui, esse Worm fazia o quê? Modificava documentos HTML e ASP, né? Alterava executáveis, o que é comum em vírus, né? Criação de diversas cópias, diferentes nomes, diferentes diretórios. Então, ele se modificava muito, né? Por isso ele é difícil de pegar. Propagação por e-mail. Usava uma renderização automática HTML e alguns softwares para executar código disfarçado e arquivo de áudio. Então, note que a criatividade aqui é imensa, né? Se disfarçar um código com um arquivo de áudio, né? Então... E esse anexo, daí a pessoa recebia Ah, deve ser uma musiquinha, um áudio. Daí quando ele abrir, era um executável, né? Com codificação em base 64. Em ambientes vulneráveis, poderia ser disparado apenas abrindo e-mail por alguma ferramenta de pré-visualização ou por execução da atividade. Então, notem que esse... Esse Worm é extremamente sofisticado. Eu tinha várias formas de propagação. De infecção, de se copiar, de servidor, de usar ele para servidor por e-mail, por executar, por tudo que é jeito. Né? Por isso que ele foi tão danoso, né? Eu não tenho prejuízo dele aqui, mas se eu não me engano depois eu tenho essas informações reunidas. Agora uma coisa que não é um vírus, um Worm, mas é algo que existe que é chamado Silk Road, ou Rota da Seda. O que que é isso? Era um site, um mercado que operava na Deep Web. Ou seja, naquela internet que nós não temos acesso normalmente pelo Google, né? Uma web que tá meio oculta, né? Mas que é possível acessar, se procurar os mecanismos certos. O nome é homenagem à Rota da Seda, a rota de comércio indesistente entre os séculos III e III d.C. A grande maioria dos produtos vendidos nesse site eram drogas ilícitas, produtos ilegais, e tava causando algum dano lá. Então os Estados Unidos com o FBI foram atrás. Inicialmente eles derrubaram o site com um ataque de Denial of Service, ou Distributed Denial of Service, que vamos explicar na disciplina o que que é. E posteriormente foi fechado. O operador principal era o pseudônimo Dread Pirate Roberts, que na verdade é a pessoa chamada Ross Ubridge, que foi preso à época e atualmente com prepisão perpétua. Então essa é a história desse site. Então o grande site ilegal, que foi uma grande operação, que foi fechado, também é uma motivação pra área. Então como que eles associaram esse cara ao site, né? Então são traços, são coisas que os caras descobriram na internet sim que são bem sutis. Poucos dias após lançamento do site, um usuário com o nome Altoide comentou em 2 horas distintos perguntando se alguém já havia feito compras no Silk Road, se fosse uma estratégia de marketing. Alguns meses depois, um usuário com o mesmo nome procura ajuda em um fórum, mas coloca seu e-mail pessoal como contato, contendo seu nome. Seu perfil no LinkedIn tinha uma postagem em 2011, poderia ser relacionado ao Silk Road. Estou criando uma simulação econômica para dar as pessoas de primeira mão, o que seria viver uma economia sem uso sistemático da força, né? Por fim, o código do Silk Road permitia login apenas de um IP específico e o restramento do último login era num café próximo à sua casa. Então note que pra descobrir, o responsável pelo site foi bem completo, né? Não foi uma coisa simples. Agora um tipo de ameaça mais recente que envolve o sequestro de dados, né? Que é o Chamazo WannaCry, né? Você quer chorar, né? Então o que é isso aqui? Ele é uma ameaça que ao chegar no computador ela encripta os dados da pessoa, os dados críticos pelo menos, e faz o sequestro desses dados. Então pra pessoa poder recuperar, ela tem que pagar uma determinada quantia via Bitcoin ou uma moeda digital lá, né? No caso aqui era só Bitcoin. E se ela não pagar, ele diz que os dados serão perdidos e realmente perde os dados. Então é um tipo de... É um sequestro dos dados eletrônicos digitais da pessoa. Então esse é um tipo de ameaça muito comum atualmente. É, então... Começa em 12 de maio de 2017, explorando uma vulnerabilidade a um protocolo, que chama-se SMB, Server Message Block, usado para acesso compartilhado a arquivos impressores e portos seriais. Usou o exploit EternalBlue, supostamente roubado da NSA, e um backdoor chamado Double Pursar. Falhas foram corrigidas meses antes do ataque. Mas mesmo assim, o que que acontecia? As empresas não aplicavam essas correções nos seus sistemas. Então esse protocolo já tinha até corrigido as falhas. Mas como não tinham sido aplicadas essas falhas, os caras ainda conseguiam muitos meses, até anos depois, ainda usar a mesma lógica, né? 14 de maio de 2017, resgates pagos totalizavam cerca de 33 mil dólares nas contas Bitcoin que passaram a ser monitoradas. O pessoal começou a monitorar as contas, né? Então essa ameaça, ameaça sofisticada, né? É definida como ransomware, cryptowarm. Por que que é ransomware? Que exige o pagamento de um resgate, de um ransom. Ransom é resgate. Sobre ameaça de destruição e bloqueio dos arquivos. Cripto, porque era criptografia, no caso assimétrica, nós vamos estudar um pouquinho da disciplina. E a quebra é impraticável, né? É uma criptografia AES-128, combinada com RSA-2048. Ou seja, umas chases bem complicadinhas de quebrar aí. Impraticáveis no tempo que o software ali dava de tempo para a vítima pagar ou não pagar o resgate. E o Wormipus é um código completo que possui várias maneiras para se auto-replicar, né? Então, ele usava vários mecanismos, inclusive aquele protocolo de SMB que estava com falhas, né? Organizações afetadas, né? Você falou de uma empresa pequena, mas note aqui que muitas empresas e organizações grandes foram afetadas, né? O TJ de São Paulo, o Avivo, o Hospital Sírio-Lebanês, a Universidade na China, a Renault, o Deutsch-Bahn, que eu não sei o que é na Alemanha. Ben, acho que é autobahn e estrada, né? Mas não sei. Hospitais, universidades, Portugal Telecom, tá vendo? Telefônica na Espanha também. Então, assim, até o FedEx, Estados Unidos. Então, muitas organizações foram afetadas. Então, causou um prejuízo muito grande aí. Afetou mais de 200 mil computadores apenas no primeiro dia. E uma parte dos ataques foi impedida por acaso, né? Um pesquisador, se não me engano, australiano, Marcus Hutchins, percebeu que o WannaCry tentava se conectar a um domínio inexistente para somente depois iniciar a execução. O domínio foi então registrado e algumas leções pararam de se propagar e executar. As que já estavam executando não havia como impedir. Então, tinha um bug no WannaCry, vamos dizer assim, né? Após isso, outras leções surgiram com técnicas de parada diferentes, até mesmo sem elas, né? Tem aqui umas referências, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, né? Eu deixei umas notícias sobre isso, que tá meio... Uma letra meio clarinha aqui, não sei porque fica assim, mas... Mas dá pra ver um pouquinho mais. E a gente se pergunta, né? Tudo isso é motivação sobre a disciplina, né? Trabalhar com segurança computacional. É um mercado interessante? Veja... O mercado de segurança cibernética mundial foi avaliado em 104,6 bilhões em 2017. Isso aqui é uma notícia que eu peguei num site aqui, tá? Eu não sei, sinceramente, o nível de segurança desse site, mas pareceu confiável. Diz que deve atingir 259 bilhões até 2025, crescendo por volta de 12% entre 2018 e 2025. Então, ele é um mercado em crescimento, né? A gente sempre ouve falar de ameaças por aí e coisas assim. E ele é um mercado em crescimento e é um potencial de trabalho até pra profissionais gerirem computação. Por isso, é um dos motivos de ter essa disciplina sobre segurança computacional, né? Aqui no nosso curso. Bom... Eu acho que eu vou ter que parar aqui, pessoal. Deixa eu parar aqui. Falando sobre os conceitos básicos de segurança computacional... Dentro dos primeiros conceitos, nós vamos falar, existe a famosa tria de CIA, a CIA. E não é a companhia de inteligência norte-americana, né? Obviamente, são princípios de segurança que, por coincidência, têm as mesmas letras, né? Então, seriam os três primeiros princípios mais famosos da área de segurança computacional. Seria confidencialidade, integridade e disponibilidade. Em português, seria CID, né? Ou CID. Mas, em inglês, fica confidentiality, integrity e availability. Certo? Às vezes, é representado por um triângulo aqui, né? Há outros princípios. Então, por exemplo, se você for procurar num livro de segurança computacional, eu consegui encontrar alguns outros que eu acho bem interessantes. Como a garantia ou confiança. Autenticidade ou não repúdio. Eu vou explicar o que é. E o anonimato. Então, esses aqui seriam os princípios de segurança. Há três principais, mas podem ver alguns a mais aí que a área de segurança costuma trabalhar. Vamos ver o que é cada um deles aí. Então, primeiro, confidencialidade. Informações confidenciais não devem ser disponibilizadas ou reveladas para indivíduos não autorizados. Ou seja, eu sou usuário de algum serviço computacional. E eu não quero que minhas informações sejam reveladas, enviadas ou disponibilizadas para pessoas que não devem ter acesso. Eu quero que a confidencialidade das minhas informações seja preservada. Esse aqui é bem simples. A integridade é assegurar que as informações não sejam modificadas de forma não autorizada. Ou seja, se eu guardo um conjunto de informações em algum serviço computacional. Vamos dizer que eu tenho lá um drive ou mesmo um software que utiliza recursos da rede. Eu não quero que minhas informações sejam modificadas. Você também pode enxergar no sentido de se você tiver uma transação eletrônica. Vamos supor que você faça uma compra. Você não quer que os dados da sua compra sejam modificados de forma não autorizada. Por quem quer que seja. Seja pelo hacker, seja pelo destino e assim por diante. Então a integridade daquilo que você usa, seus dados, tem que ser mantida. Então não é só não podem olhar meus dados. Eles não podem mudar os meus dados. É isso que eu espero no princípio da integridade. Disponibilidade seria garantir que as informações possam ser acessadas pelas pessoas autorizadas sempre que necessárias. Né? Então precisamos garantir isso. Então, se eu tenho minhas informações na rede, por exemplo, numa cloud, por exemplo, eu gostaria de acessar sempre que fosse possível, né? Eu gostaria de ter uma limitação nesse acesso em tempo ou alguma coisa assim, né? A minha intenção é que tem... Um dos objetivos de segurança seria que tenha alta disponibilidade, né? Que eu posso acessar se eu for autorizado. Se eu não for autorizado, eu não posso. Ok. E qual que seriam os princípios opostos? Bom, seria a destruição desses aqui, né? Então a confidencialidade seria a disclosure ou abertura dos dados. A disponibilidade seria alguém ir lá e destruir meus dados, que seria ruim, né? E a integridade desse princípio oposto seria a alteração dos meus dados, que não é desejável, obviamente. E os outros princípios? Que não são os da CIA, né? Garantia. Então, assegurar que o sistema se comporte conforme esperado, de forma a aumentar o nível de confiança dos usuários do sistema. Bom, imagine que eu uso o Internet Banking, então eu espero que ele funcione de determinada forma, né? Eu vou fazer, por exemplo, uma transação bancária, eu espero lá que ele se comporte de determinada forma, que eu vejo todas as informações que eu estou fazendo na minha transação, que ele, se eu vou fazer uma transferência, né? Que ele retire o valor da origem conforme eu digitei e coloque no destino, num tempo rápido. Então eu tenho uma certa expectativa de funcionamento. Isso aumenta a minha confiança naquele sistema, né? No decorrer do tempo. Então isso seria um dos princípios, né? A autenticidade ou não repúdio é o seguinte, é garantir que as ações do indivíduo possam ser atribuídas exclusivamente a ele, ou seja, que ele não possa negar que fez uma ação. Então se eu mando, por exemplo, num sistema de transações eletrônicas, se eu mando uma transferência, por exemplo, o pagamento de uma compra, melhor ainda. Então, de alguma forma, o sistema eletrônico tem que garantir o seguinte, bom, se eu mandei um pagamento de uma compra num valor fictício lá de 100 reais, ele tem que garantir que esses 100 reais, determinada data, se eu mandei a ação, ele tem que comprovar que fui eu, de alguma forma, para garantir os dois lados. Para garantir que o destino possa provar, não, a pessoa mandou uma transação de 100 reais, e é aquela pessoa, o CPF tal, vamos supor, né? Então, que isso possa ser provado. Para evitar que eu faça o repúdio, eu dizer, não, mas eu não fiz essa compra. Ah, mas o sistema eletrônico tem como provar, né? Você mandou uma chave eletrônica, estava encriptado, os dados não foram alterados, tem uma série de mecanismos que podem ser utilizados para garantir a autenticidade daquela transação eletrônica. Então, evitar que tanto a origem diga, não, eu não fiz a compra, ela repudie, né, a compra, e mesmo o destino. Se você mandou a transação eletrônica de transferência ou de compra, o destino não pode dizer também, ah, não, eu não recebi essa transação. Então, eu não fiz, ou, entendeu? Ou o valor está diferente, o destino também não pode repudiar que recebeu aquela transação. Esse é um princípio bem interessante. E o anonimato? Esse aqui é um que vem sendo discutido nos últimos tempos, junto com a questão da privaticidade, né? Que seria garantir que certos registros transações sensíveis ou pessoais não possam ser associados ou atribuídos a qualquer indivíduo. Então, essa aqui, digamos, é você preservar o seu anonimato, né? Então, é quase o contrário dessa aqui. Nessa aqui você quer saber exatamente quem foi e atribuir aquela pessoa. Aqui não, aqui você quer que, por exemplo, um pensamento político ou algo assim, você não possa associar uma pessoa. Ela quer manter o anonimato, né? Então, tem que tomar cuidado. Ou mesmo transações médicas sensíveis ou algo assim, você não pode dizer de que indivíduo é. Imagina que se você está usando um sistema médico lá e você faz uma consulta ou um exame, né? Então, essa transação não pode ser associada àquela pessoa, porque ninguém deve saber qual o exame era. Isso é particular e sensível pessoal daquela pessoa, né? Vamos dizer assim. Dessa forma, você deveria garantir o anonimato daquela pessoa, né? Como uma espécie de proteção, para que não se utilize essa informação de forma indevida contra aquela pessoa, né? Respeitar a privacidade. Bom, como é que a gente faz, a gente pensa esses princípios de segurança para fazer um atendimento deles, né? Então, há diversos mecanismos, né? Que nós chamamos de mecanismos de segurança. Então, controles físicos ou lógicos, como encriptação, assinatura digital, controle de acesso, que nós vamos ver no decorrer da disciplina. Então, tem mecanismos chamados de mecanismos de segurança, serviços de segurança. Você pode encarar como os softwares mesmo, né? Então, seria os softwares sistemas de fire ou antivírus, backup, detecção de intrusão, etc. E políticas de segurança. Então, o que seria uma política de segurança? Um conjunto formal de regras a serem seguidas por utilizadores dos recursos de segurança da organização, né? Então, exemplos, né? Regra de expiração de senha, orientações e regras para evitar ataques de engenharia social, etc. Então, tudo isso aqui pode ajudar, né? Pode contribuir para que você consiga atender os princípios de segurança. Agora, um pouquinho de terminologia, que vai aparecer na disciplina. Então, vocês podem entender que essas sessões, os próximos slides, podem ser utilizados como referência, né? Então, o primeiro termo que nós apresentamos aqui é a vulnerabilidade. Que seria uma fraqueza ou falha em um sistema que deixa possível, aberto a possíveis ataques. Então, ah, o sistema é vulnerável. Bom, se ele é vulnerável, tem uma falha, uma fraqueza lá, um bug, a falta de um patch, de um pedaço do software que poderia proteger contra aquele ataque. É uma vulnerabilidade. E ameaça? Bom, uma situação de perigo em que o possível agente pode violar a segurança e explorar uma vulnerabilidade. Exemplos aqui de ameaças, né? Então, vamos dizer, tem uma vulnerabilidade em um protocolo de rede que o torna vulnerável à ameaça de um ORM. Certo? Então, tem N tipos de ameaças que são desenvolvidas por pessoas mal intencionadas, vamos dizer assim. Que poderiam ser utilizadas para explorar a vulnerabilidade. Então, você pode também encontrar os termos em inglês, dependendo de onde você estiver trabalhando. Vulnerability e threat. Certo? Ou ameaça. Tá? Então, aqui está algumas possíveis ameaças, né? Parece bem óbvio, né? O ataque seria a situação em que um agente viola a segurança de forma deliberada, concretizando aquela ameaça. Porque ali era potencial, né? Então, ali eu falei de vários mecanismos potenciais, mas se o ataque ocorre, né? Alguém explora a vulnerabilidade e concretiza a ameaça. Seria um ataque de segurança. Os ataques podem ser, falando dos tipos de ataques, né? Passivos. O que é um ataque passivo? Bom, o agente que está atacando, ele bisbilhota ou monitora as transmissões dos dados, analisa e captura tráfego de rede. Nesse caso, ele não modifica os dados. Então, chama-se, nesse caso, um ataque passivo. Se nós estivermos falando de um ataque ativo, então envolve a modificação e a fabricação de conteúdo. Então, a pessoa poderia modificar os dados comprometendo a integridade dos dados. Ou mesmo inventar dados lá com algum objetivo desonesto, vamos dizer assim. Alguns tipos de ataques ativos, né? O disfarce, uma entidade finge ser outra. Repetição, ele repete um tráfego capturado, que é um tipo de disfarce, podemos até pensar assim. Modificação dos dados, ou seja, você modificar uma mensagem legítima, por alguma finalidade. Ou mesmo negar um serviço, que é o famoso Deny of Service, né? Que é você inibir ou impedir o funcionamento normal de uma rede ou de um sistema computacional. Então, nós vamos ver esses ataques com calma durante a disciplina, né? Então, ainda estamos na introdução da disciplina. A gente viu alguns termos e a gente está vendo aqui algumas coisas que nós vamos ver no decorrer da disciplina, que vão ser mais detalhadas à frente. Então, aqui apenas uma figura para ilustrar alguns tipos de ataques, né? Então, vocês vão ver que na computação, na segurança computacional, é comum vocês verem o Bob e a Alice. São alguns personagens em inglês que o pessoal utiliza aí de longa data para fazer os cenários de ataques de segurança computacional e coisas assim. Então, aqui é um exemplo de um ataque passivo, né? em que o Bob está se comunicando com a Alice por algum meio eletrônico, uma internet, uma instalação de comunicações e alguma pessoa mal intencionada, aqui o Dart, nesse caso, né? Então, ABD, nesse exemplo aqui, ele está fazendo lá um ataque. Ou seja, está bisbilhotando os dados. Então, esse seria o atal do ataque passivo, a pessoa só está ouvindo os dados e lendo, sem modificar os dados. Num outro exemplo aqui, o Bob está fazendo a mesma comunicação e aqui vai ocorrer um ataque ativo. Nesse caso, o Dart intercepta a comunicação e consegue substituir essa comunicação por uma outra comunicação. que, por alguma finalidade, é escusa que nós não sabemos. Nesse exemplo aqui, um ataque ativo em que é a modificação dos dados, né? E esse ataque, apenas atitude e curiosidade, ele é conhecido como homem no meio, ou man in the middle, em inglês. M-I-T-M ou M-E-T-M. Então, pode ser que vocês vejam esse termo também, ataque de homem no meio, ou man in the middle. Nós vamos ver aí alguns exemplos desse tipo de ataque, quando nós estudarmos mais à frente aí, as ameaças, as vulnerabilidades, etc. Ok. Outra forma de segurança que deve ser considerada é a segurança física, né? Vamos abordar agora. Apesar de parecer que, por ser físico, não deveria fazer parte da segurança companhia nacional, vamos dizer que você trabalhe na parte de TI de uma empresa. Ah, mas eu tenho que me procurar com a segurança física? Sim. É parte das atribuições, muitas vezes, da equipe de TI se preocupar com a segurança física de todo o sistema computacional. E nesse caso, ela é implementada por meios físicos mesmo. Então, imagine que são portas de segurança, grades, fechaduras, cofres, cartões de acesso e identificação, chips RFID, hardware de acesso biométrico, né? Pode ser digitais, íris, até mesmo um cabinho que você põe para não roubar o notebook da mesa que você vai lá e coloca. É uma segurança física. Então, o dia que vocês forem trabalhar em uma empresa, vamos supor que você vai trabalhar na área de TI e na área de segurança computacional, você vai notar que essa área é responsável pela segurança física das instalações, talvez atue junto com a segurança da empresa, né? Mas tem esse papel e é bem importante. Porque é uma forma de evitar que haja perda de dados e coisas assim, né? Pelos diversos meios físicos que poderiam atacar um servidor, para roubar, para destruir, etc. Então, isso também é considerado parte da segurança computacional. Então, de um ponto de vista de segurança lógica, então a gente falou de segurança física, são dispositivos físicos para proteger os sistemas computacionais. E a segurança lógica? Bom, tudo que é baseado em software, né? Todos os mecanismos de proteção baseados em software. Então, a área de TI também vai ser responsável por sistemas de autenticação utilizados, de criptografia ou encriptação. Nós podemos usar essas palavras de forma intercambiável. Virals, antivírus, antispyware, sistemas de detecção de intrusão, biometria por software, né? Um token de segurança, que eu até coloquei uma foto para ilustrar aqui um exemplo, né? Quaisquer mecanismos de proteção baseados em software não físicos, a gente chama de segurança lógica. Então, as mecanismos de segurança computacional são divididos nesses dois grupos, né? Segurança física e lógica. E também um tipo de segurança que é chamado de ambiental. Nessa aqui, você pensa mais em questões de desastres, né? Ela é implementada para garantir disponibilidade do sistema, né? Do ambiente e do sistema em algumas situações. Então, é para prevenir ou mitigar os efeitos de desastres naturais, como incêndios, inundações e terremotos, interrupção de serviços básicos, tais como queda de energia, avastecimento de água e disponibilidade de comunicação. Ah, então aqui é comum você ter, por exemplo, a empresa pode manter um plano de riscos, né? O que seria um plano de riscos? Bom, primeiro, eles identificam todos os possíveis desastres e interrupções de serviços de comunicação que podem ocorrer. Fazem uma lista dessas possíveis situações, né? E aí, fazem um plano de risco. Bom, então a situação pode ser um incêndio. Vamos supor. Como que eu faço para evitar ou mitigar os efeitos de um incêndio? Né? Então, ele faz um plano de recuperação caso ocorra esse tipo de desastre. Um plano de recuperação de desastres. Então, esses são dois planos. O plano de risco e o de recuperação. Aí, ele vai lá ter no plano assim. Bom, em caso de incêndio, nós devemos manter os equipamentos exigidos pela organização contra incêndios, etc. E também devemos fazer um backup de todos os nossos dados na nossa empresa, por exemplo. Ah, mas esse backup eu não posso armazenar localmente no local... No mesmo local da empresa onde está todos os dados principais. Eu tenho que manter isso em outro lugar. Então, talvez eu tenha que mandar uma cópia via rede para uns... Para, sei lá, para uma cloud. Ou eu tenho que manter um segundo data center da empresa, né? Para ter redundância, que seja duplicado. Para evitar o caso do incêndio, destrua todos os dados da empresa. Que é o patrimônio talvez mais valioso que a empresa tenha. Seria os seus dados. Ah, e uma queda de energia. Se der uma queda de energia, a empresa para de vender, por exemplo. Vamos dizer que a empresa venda muito pela internet. Seria terrível. Perde faturamento. É muito pior que os prejuízos locais da queda de energia ali. Não pode deixar de vender. Como que ela faz? Bom, então tem que ter um sistema redundante que vai continuar vendendo. Então, note que tudo isso pode estar em um plano. Perda de link de acesso de comunicação. Poderia ter um acesso secundário, e aí vai. Então, esse plano de recuperação, ele é estruturado para prever todas essas contingências. Todas essas eventuais situações para evitar os desastres. E aí você executa o plano. Você mantém a redundância. Você mantém o segundo data center. Você mantém o segundo link de comunicação. Ou... E várias situações, né? Que você... Você mantém um plano que você possa prever esse diverso conjunto de situações que podem ocorrer. Para que a sua empresa não perca mais dinheiro caso ocorra um desastre. Vamos dizer assim. Né? Então, isso também é parte do trabalho da segurança computacional. Né? Prever essas situações e saber lidar com elas e ter um plano, mitigar, etc. Ok? Esse é o famoso backup, né? Em diversos formatos possíveis aí, né? Casos mais sérios. Ok. Então, falamos aqui da segurança, né? Apenas aqui formalizando. Então, algumas outras situações, né? Que são interessantes. Garantir que o descarte de equipamentos inutilize efetivamente os dados para evitar perda de informações sensíveis. Ah, mas por que isso, professor? Bom... Vamos supor que a sua empresa tem informações que não podem ser descobertas por concorrentes. Que são críticas. Então, caso você vá descartar um disco rígido, por exemplo, você tem que inutilizar aqueles dados. Né? Você não quer que seus dados caiam na mão dos concorrentes, né? Ou espiões, entre aspas. Também você quer garantir a manutenção dos equipamentos para evitar perdas de dados ou falhas de operação física. Então, isso também é parte lá da atribuição da TI, né? Então, caso um equipamento dê uma falha por ficar velho, por falha eletrônica. Porque todos os equipamentos tem, ou eventualmente acabam falhando, né? Discos rígidos, equipamentos elétricos e eletrônicos em geral. Você tem que garantir a manutenção e substituição. E caso aquela falha ocorra, bom, aquele HD lá é crítico. Como é que eu faço? Eu tenho que manter um backup. Tem algum mecanismo que não perca aqueles dados que eu posso substituir fisicamente, sem perder logicamente as minhas informações. E também outro tipo de situação interessante é proteger equipamentos que estejam operando fora do ambiente da organização. Então, hoje em dia existe muita mobilidade, por exemplo, equipes de venda. Elas têm muita mobilidade. A pessoa leva um notebook e pode fazer vendas, fazer uma apresentação para um cliente, fazer uma venda de qualquer lugar, né? E aí você tem que proteger esses dados, porque lá vai ter dados críticos da empresa de alguma forma. Vamos dizer que aquele notebook seja roubado daquele vendedor. Não é que você evita que os dados daquele notebook caiam em mãos que não deveriam, né? A pessoa vai conhecer o sistema da empresa ou vai ter acesso a dados críticos de vendas ou algo assim, né? A lista de clientes, a carteira de clientes, vai saber o que tem lá. Então, você tem que talvez ter esse notebook encriptado de alguma forma, que se a pessoa pegar ela não consiga utilizar os dados. Algum tipo de proteção de senha, algo assim que você evite que tenha mais prejuízos, né? Fora a perda física daquele equipamento. Isso também é atribuição de segurança mental e da segurança computacional da empresa. Ok. Dúvidas até aí? Posso prosseguir? Ok. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Vamos falar de criptografia. Então, apenas a introdução básica de criptografia. Nós vamos ter aula, duas aulas teóricas específicas sobre isso. Um assunto que pode se tornar bem pesado. Vamos tentar deixar ele leve nessa disciplina. Tá. Criptografia é uma das formas de implementar medidas de segurança. Então, uma definição do nosso amigo Stalin, né? Seria ciência ou arte de escrever mensagens de uma forma cifrada no formato de um código. Depois recuperá-las em sua forma original. Há dois tipos de criptografia, basicamente. Então, a literatura já divide em criptografia simétrica e criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica tem algumas características. É conhecida como criptografia de chave privada ou secreta. Então, são chaves iguais no emissor e receptor, por isso que é simétrica. São chaves secretas, ninguém pode descobrir essas chaves no emissor e receptor. Porque se alguém descobrir, vai cifrar e decifrar porque utiliza a mesma chave e pode fazer qualquer uma operação aqui. A criptografia assimétrica é conhecida como criptografia de chave pública. Bom, se é pública, uma das chaves, pelo menos, vai ser pública. Todo mundo pode conhecer aquela chave. Então, as chaves não são iguais. São chaves diferentes e uma delas é pública que você usa para cifrar no emissor. E a privada é usada para decifrar no receptor. A privada é secreta, não pode ser conhecida. Mas a pública, ela é diferente da privada e pode ser usada para cifrar no emissor por qualquer pessoa. Não é pública. Alguém vai lá e põe no website. Essa aqui é a minha chave pública. Se você quer mandar uma mensagem para mim, usa a minha chave. Certo? E o texto que você mandar para mim, eu vou conseguir decifrar. Mas nenhuma outra pessoa vai conseguir. Então, é uma alternativa bem interessante. Eu não tenho que manter chaves que ninguém pode saber lá durante o processo de comunicação. Apenas uma delas precisa ser secreta. Eu vou pôr aqui um vídeo. Encryption é o processo de tomar uma mensagem e escravar seus conteúdos, para que apenas certas pessoas possam olhar sua mensagem. Há dois tipos de encryption. Symmetric e Asymmetric Encryption. Vamos primeiro olhar para a encryption Symmetric Encryption, para entender por que asymmetric Encryption foi criada. Para isso, eu vou te apresentar a Alice e Bob. Alice tem um documento que ela quer compartilhar com Bob. Ela busca um documento que ela quer compartilhar com Bob. Ela busca um encryption program para proteger a documento com a password ou passphrase que ela possui. Ela envia a documento que ela quer compartilhar com Bob. Mas, Bob não pode abrir essa mensagem, porque ela não sabe o passphrase que Alice usa para encryption a documento. Em outras palavras, ela não tem um decreto para abrir a documento. Ela envia a real problema. Como ela envia esse passphrase securamente com Bob? Sendo isso em e-mail é risco, porque outras pessoas podem achar a passphrase e não devem ter acesso a mensagem entre Alice e Bob. Esse é exatamente o tipo de problema que asymmetric Encryption tem que resolver. em compared às vezes a Mailbox na街, é exposto a alguém que conhece a sua location. Você pode dizer que a localidade a sua location é completamente publicada. A pessoa que conhece a sua Microsoft pode levar em uma文 gustada. Mas, apenas a sua nova empresa tem uma máis key para abrir a mensagem e abrir a mensagem. Então, vamos agora para o técnico detalhes. Quando usando asymetric encryption, ambos Alice e Bob tem que gerar uma equipeira em seus computadores. A popular e segura para fazer isso é usando o RSA algoritmo. Esse algoritmo gerar um público e um privado que são matemáticamente lindos ao outro. Públicos podem ser usados para encriptar data e que apenas o privado pode ser usado para decryptar. Mesmo que os keys são ligados, eles não podem ser derivados de um outro. Em outras palavras, se você conhece um público você não pode derivar de um privado de um privado. Se retém o meu exemplo, o meu exemplo é o privado o público, algo que todos estão permitindo saber. O proprietário do mailbox é o único que tem a privado de um privado que eles têm que ver como Alice e Bob com a Asymmetric Encryptio para comunicar com os outros. Eles começam a ter publicas. o publico. Bob dá a publico e Alice dá a publico 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 a private key to unlock the document and read it. Because they use Asymmetric Encryption only Bob is able to decrypt a message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the Asymmetric Encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected. If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using Asymmetric Encryption. It's also being used to securely send emails with the PGB protocol. And one last example, Bitcoin also uses Asymmetric Encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how Asymmetric Encryption works and what the differences are between Asymmetric and Symmetric Encryption. If you like this video, consider supporting me by sharing it and subscribing to my YouTube channel. And as always... Bom, aqui tem uma figura que representa mais ou menos o que está ali, né? Então aqui em vez de usar Alice and Bob nós usamos a Maria e o João. E aqui a Maria quer mandar um texto para o João. Então como que faz? Ela vai criptografar essa mensagem. Então aqui... Isso aqui é comum, às vezes você encontra na área de criptografia, que é esse formato aqui, né? Então é a mensagem criptografada, né? Ela usa uma função de Encryptar ou Encrypt, Message, Key. Então é Encryptar mensagem com a chave. Então aqui você tem uma legendinha para você ver, tá vendo? Então seu texto criptografado ou crypted, né? Ele vai ser uma encriptação de uma mensagem com uma chave. Então esse texto aqui vai virar o quê? Vai virar um conjunto de letras, caracteres, etc. Que sejam ininteligíveis, né? Esse é o objetivo. E nesse caso aqui um exemplo de criptografia simétrica. Então a chave é a mesma, né? Então a Maria vai criptografar com uma chave e o Bob... O Bob não. O João tem que conhecer essa chave para poder descriptografar. O espião, ele pode até ter conhecimento do texto cifrado, né? Ele pode até ter acesso aqui, pegar, vamos dizer, no e-mail. Mas ele não pode ter acesso à chave. Se tiver acesso à chave, ele vai conseguir fazer a decriptação ou descriptografar a mensagem, né? Então nesse caso a mensagem seria o quê? Ela seria decriptada ou descriptografada, né? Com base no texto cifrado e a chave. E aqui o K, aqui é a mesma, né? A chave é a mesma. O João aqui, para ler a mensagem, vai ter que fazer essa operação. Então essa aqui é a criptografia simétrica. Ela é mais simples de entender, né? Então aqui é apenas um resumo, para a gente começar a entender alguns termos da área. Então alguns algoritmos cifradores de bloco em série, né? Ou em fluxo, que se fala. Algoritmos cifradores de bloco mais comuns. AES, Advanced Encryption Standard. Tem o Blowfish. Tem o DS. Tem o Triple DS. Serpent Two Fish. Nós vamos ver aqui na disciplina os americanos mais padrão, né? Vamos dizer, padronizados. Que são o AES, o DS e o Triple DS. Como são muitos algoritmos, a gente não costuma ver todos. Alguma coisinha vai aparecer sobre RC5 ou alguma coisa assim. Tá? Padrões internacionais. O do AES é um padrão, né? O DS também era, né? Um padrão atualmente não é muito mais utilizado. Porque ele se tornou fraco, né? Vamos dizer assim. Mas existem alguns padrões internacionais. O AES é muito utilizado. O mais utilizado no mundo. Na parte de criptografia simétrica. Então é bom nós conhecermos. Aqui o nome de alguns ataques que podem ser utilizados contra esses algoritmos. O ataque por força bruta. Ou seja, você tentar decriptar. Tentando adivinhar, vamos dizer, a senha do algoritmo. O main in the middle que eu mencionei para vocês. Que vai aparecer o MITM, né? Então vocês vão olhar essa sigla em eventualmente algum lugar. E que uma série de outros possíveis ataques. Linear. Diferencial. Integral. Boomerang. Mod N. Etc. 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 Para algoritmos cifradores em fluxo. Então esse algoritmo aqui, ele cifra um bloco de dados. Já dizendo a diferença entre bloco e fluxo. Mas na ordem de criptografia nós vemos isso com calma. Então esse bloco aqui, ele tem um bloquinho padrão de dados. Vamos dizer lá. Sei lá. 32 bytes. 16 bytes. Ele vai cifrar aquele pedacinho. Depois mais um pedacinho de 16 bytes. Depois outro pedacinho. E vai cifrando um bloco de dados de cada vez. E o em série ou em fluxo não. Ele cifra byte a byte. Então vai entrando um byte lá no fluxo e vai cifrando. Então é diferente o princípio. Isso aqui então às vezes é usado para comunicação telefônica. Ou algo do gênero. Alguns comuns. RC4. E algoritmos de bloco em modo de fluxo. Ou seja, eventualmente você pode utilizar alguns algoritmos de bloco para fazer com o fluxo. Alguns menos comuns aqui. Apenas o título de curiosidade. E alguns tipos de ataque. Ataque de correlação e de imunidade de correlação. Isso na criptografia simétrica. Essa aqui usa a mesma chave. Agora olhando um pouquinho da assimétrica. Agora uma forma mais estática. Então nós temos aqui a Marinha. Ela quer mandar um texto. Ela vai e criptografa. Com a chave pública do João. Ah, mas como é que ela teve acesso a chave pública do João? Bom, o João foi lá e deixou no site. Ó, essa aqui é minha chave pública. Gerou isso por um algoritmo. O João gera previamente. E ela vai lá e pega aquela chave. Ou seja, qualquer um pode pegar aquela chave? Sim. Qualquer um pode pegar aquela chave. Um hacker poderia? Poderia. Mas ele vai conseguir decriptar? Não. Porque a chave pública só serve para encriptar. Criptografar. Para decriptar ele precisa da chave privada do João. Então o João tem duas chaves? Sim. A chave privada está escondida no computador dele. Então o hacker teria que invadir o computador do João. Para pegar a chave privada. Para conseguir começar a decifrar as comunicações. Porque a única coisa que trafega publicamente é a chave pública. E ela é insuficiente para decifrar a mensagem. Então a Maria usa a chave pública do João. Criptografa. Vira um texto cifrado. Uma sequência de caracteres que nós não conseguimos ler. E quando chega para o João. Só ele tem a chave privada. Está no computador e ele descriptografa. E essa chave ele tem que manter secreta e seguro. Esse é o princípio da criptografia assimétrica que nós vimos lá no vídeo. Ah e se quiser fazer o contrário. O João manda uma mensagem para a Maria. Bom. Então ele tem que achar a chave pública da Maria. Se ela tiver. E ele vai criptografar para mandar a mensagem para ela. Criptografada com a chave pública da Maria. E ela daí para decriptar vai ter que usar uma chave privada que ela tenha disponível. E ela sempre gera um par de chaves. E aí a outra volta da comunicação poderia ser feita. Alguns algoritmos. Um resuminho. Então o RSA mais famoso. Que nós vamos ver com calma o que quer dizer esse algoritmo. Esse aqui vai ter na disciplina. Diff-Hellman que é o algoritmo utilizado às vezes para troca de chaves. Nós vamos... É um dos mais antigos existentes. É bem interessante. Nós vamos olhar brevemente também. E temos o ECC. De curva elíptica. Esse é importante. Porque cada vez mais ele está disputando mercado. Contra o RSA. Que é o algoritmo dominante atualmente. Também existe o algoritmo de assinatura digital. Que não seria bem em criptografia. Mas é mais para assinaturas que é utilizado. Tem o El Gamal. Que nós não vamos abordar. E alguns padrões internacionais também aqui. Então daqui os mais importantes. O RSA. O ECC. Diff-Hellman. Tipos de ataque. Fatoração. Fatoração às vezes de números primos. É bem comum. Principalmente no RSA. E o main in the middle também. Eventualmente pode ser feito um ataque contra a criptografia assimétrica. Esse aqui seria um breve resumo. Porque nós temos uma noção aí dos termos que vão aparecer. Ok. Então sobre criptografia de introdução é isso. Além disso nós temos a famosa. Esteganografia. Aí nós estamos agora mudando para outro assunto. Que seria você esconder uma mensagem. Uma técnica para esconder a existência de uma mensagem. Não é considerada encriptação. Então por exemplo. Vamos usar um bit menos significativo. De cada pixel em uma imagem. Existem alguns softwares que fazem isso. Como o Quick Stego. O Stegan Peg. E etc. Alguns são gratuitos. Por exemplo. O Quick Stego. Pode ser utilizado por exemplo. Marca d'água. Rastreio de produtos digitais. Então vamos dizer que se você passa. Você baixa uma imagem na internet. Começa a usar ela. A seu bel prazer. Usar ela indiscriminadamente. Então a pessoa que produziu aquela imagem. Caso ela queira manter os direitos autorais. Ela poderia inserir lá uma marca d'água. Utilizando uma Steganografia. Vamos ver aqui então. Apenas o título de curiosidade. Um breve puzzle. Um exemplo de Steganografia. Mas sem imagem. Então existe uma carta aqui em inglês. Essa é famosa. Esse puzzle aqui. Então. Tem uma carta. Ele conta aqui uma historinha. Etc. Etc. E tem uma mensagem escondida nesse texto. Né. Então para encontrar essa mensagem. Nesse exemplo aqui. Nós não vamos ficar parando aqui. Para encontrar. Para procurar. Porque meio difícil. Mas ela está nas últimas palavras do texto. Então isso aqui é o tipo de coisa. Que era. Que era feito. Não eletronicamente. Né. Mas antigamente. A mensagem poderia estar escondida aqui. Né. Seu pacote pronto. Sexta-feira. 21 horas. Sala 3. Por favor. Destrua esta mensagem imediatamente. Um exemplo aqui de. Esconder uma mensagem dentro de outra. Mas note que não está criptografada. Está Steganografada. Ok. Para saber mais. Alguns livros aqui. Alguns capítulos. Caso vocês queiram. Vocês podem consultar o material. E. Seria isso. Ok. Seria isso.